Fala, galera! Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro vídeo de questões para auxiliar de saúde bucal. Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. A gente vai ajudar também aí a galera que faz concurso para auxiliar de saúde bucal, beleza? Então, vamos fazer a primeira questão hoje, né? A questão da banca IBAD de 2020. Gente, assinale uma alternativa que apresente um dado que não pode ser disponibilizado na amnese do paciente. Então, exames complementares, informações médicas, recibo de pagamento, alergias ou cirurgias realizadas. Então, qual dessas alternativas não corresponde aqui a um dado que deve ser utilizado na amnese? Primeiro, gente, a amnese na verdade é uma entrevista que é feita por um profissional de saúde. Então, na amnese, vai ser pego os exames complementares? Sim, vai ser feito também exames complementares. Vai ser pego informações médicas também, principalmente aí atendimentos anteriores, sim. Alergias, verificar o tipo de alergias, cirurgias realizadas também. Mas recibo de pagamento, qual que é o sentido? Não tem sentido. Então, a nossa alternativa aqui, que não apresenta um dado que não deve ser pego durante uma amnese, é recibo de pagamento aqui. Não faz sentido com a amnese, beleza? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai ter mais questões aqui para auxiliar de saúde bucal para o canal, beleza? É isso. Se inscreva caso você não é inscrito e aproveite os outros vídeos aqui também que a gente tem, beleza? Muito obrigado pela sua atenção. Até mais. Tchau, tchau.